Música Presidente da República, Russo G7 Plus, Lory Fila Timor-Oansira e Timor-Ocidental. Presidente da República, Russo G7 Plus, Lory Fila-Oansira e Timor-Ocidental. Presidente da República, Russo G7 Plus, Lory Fila-Oansira e Timor-Ocidental. Agora, segundo mandato, Russo G7 Plus, Lory Fila-Oansira e Timor-Oansira e Timor-Oansira e Timor-Oansira e Timor-Oansira e Timor-Oansira. se resolve cada vez pior de o tal. Por exemplo, a crise e a primeira pandemia, crise, guerra, puno, voto e a Ucrânia na vaga. Sêma que sofre, lá o Cira, lá o Cira e a Ucrânia, a Ucrânia é a fronteira e a Rússia. E daí a Timor-Leste, Raí se regissem um plano que é que é vulnerável, não se tem impacto. Portanto, Raí, bom, que é o Membro Permanente do Conselho de Segurança. Sêma que a responsabilidade da Collective Security, Global Collective Security, segurança coletiva global, sêma que há o fundo vale. Depois, o impacto da bomba, que tem a força com a Cira, que tem a financiar, que é a fuling combustível, sêma que é. Antes de ir a Timor-Leste, encontro ministerial G7+, Badala Lima, Nebehalau e Fulanzuinho, Ringlua Runulucensia e Lisboa, G7+, coletivamente nomeia José Ramozorta nos dar enviada especial G7+. Adereto Simenis, bem-vindo Simenis, Jemen.